Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada! No vídeo de hoje, gente, é o seguinte... Ai, esse negócio tá louco! Tô com o corombado, tô com o somzinho aqui no carro, mano, a gente tava gravando vídeo com o Coronado, a gente passou na frente das escolas de BM, porque agora o mundão... Gira! Gira! Tá ligado, né, virado, eu tô rico! E daí, galera? Seguinte, mano, eu falei assim, Coronado, me ajuda, mano, vamos passar na frente da escola da minha irmã pra ver como que tá, tá ligado? Porque, mano, a escola da minha irmã é aqui no centro, a gente tá indo lá, a gente tá indo de BM, e eu quero ver que se é minha irmã, tem outro crush na escola! Tá bom, vai! No condomínio ela tem! Ah, o crush dela do condomínio não é o mesmo da escola? Não sei, é isso que eu vou ver hoje! Ah, tá! Não sei, mano, na verdade, eu tô indo... Eu tô indo... É, do nada! Aí vai ver ela com um monte de crush, viado! É, mano, a minha safada! Ó, vai, vai, que ano nós é isso, irmãozinho? Sim, ele manda virar de merda na hora que eu já tô na esquerda! Vai, então, então, galera, bora lá, mano, a gente vai no intuito de encontrar minha irmã! Aí, se acontecer alguma coisa lá, vai acontecer, tá? E o meu objetivo também é fazer ela passar vergonha! Porque eu vou fazer ela passar vergonha muito! Tu não chega a ver um parabéns pra ela? Nossa! Parabéns pra ela! Não, assim foi, mano, vamos lá que eu não sei o que vai acontecer, esse bagulho vai ser louco, o Coronel vai até gravar uma take pro canal dele pra ficar bom o vídeo dele, top! É mesmo, esqueço! Bom, galera, é o seguinte, o colégio da minha irmã é esse aqui, tá ligado? Ela já saiu... Essa é a saída? É, essa é a saída, mano! Vamos ver se a gente achar ela em algum lugar, mano! Deixa eu ver, deixa eu ver... Olha lá, mano, o povo na rua, tenta jogar o carro em algum lugar aqui, ó! Joga aqui, ó, ali, 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 ali na frente! É, é, é! Olha lá, elas adoram lá, elas adoram lá! Aqui, olha aqui, te foda! Aqui é um assassinamento aqui, ó! Não, 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 não! Está sendo aqui, vai, vai! Tá aqui, mano, não, não! Vamos ver! Alô, cara, vai ser pressa o Coronel! o que que tá fazendo aqui o coronado desce do carro que que tá que ele tá fazendo aqui o que que negócio que esse que ficaram fazendo aqui senhora você tem o mesmo creche do condomínio é o creche resta com vergonha mesmo que a gente do condomínio é o creche da escola também não vai ser lá ó a gente ó presta atenção todo mundo aqui ó esse aqui é o creche dela não é o que é esse o carro agora pega ele pega ele vai embora vai embora vamos embora vamos embora também coitado é assim mesmo eu parei no meio da calçada aqui ó e agora meu irmão vai dar um rolê com a gente vamos adora você vai dar um rolê com a gente desculpa isso desculpa mas eu te precisava fazer tá tremendo ó falou tchau vocês bruno barreto e coronado eu trabalhava lá agora eu sou rico vamos embora você quer causar vem comigo é vai ficar aí você vai dar um rolê com nós agora, vamos é, vambora passou vergonha, né? você viu que o criança dela sai correndo atrás dela, cadê ele? ele já foi embora? tá lindo, safado, deixa ele deixa ele comigo, não esqueça safado, passou vergonha? e como eu não me peço na segunda-feira? relaxa, que agora você é famosa estourada, gordinha do Mac vambora, família mano, sabia eu sabia que a Isadora tava de armada, mano passou pra dar um rolê nossa, coronado, você viu, né? mano, tava ali na frente com o cara na moral, tomando um sorvetinho, né? bem gostoso mas família, é isso aí, mano vai agora dar um rolê com nós você vai passar na frente de algumas escolas que ele vai causar que escola é uma vaca, mano? tá acabando é, tem um pouco nossa, aí, ó tá atravessando a rua ali esse é o vídeo do Viu é o vídeo do Viu então é isso aí, mano vamos dar um rolê qualquer coisa se tiver que acontecer alguma coisa aí eu volto aí tomando, é nóis coronado, muito obrigado, mano você fez o corre aí pra nós, tá ligado? a gente colou lá, tá ligado? deixou barato pro cara, tá ligado, mano? é, mano sorte dele, mano sorte dele que a minha perna tava machucada que ele correu, né? que ele correu também ainda mais se for de regata é, pá tudo, o que, ó tomando bíceps vai pro carro agora depois a gente conversa é, viado acho que não é vai vai devorar então, ó vou embora, corona porque é o seguinte acho que daqui a pouco eu tenho que trabalhar pros antes então demorou então, mano eu vou pra casa ainda dar um cagote e já que eu volto é nóis bom, gente acabei de chegar aqui no condomínio acabei de chegar aqui em casa tá ligado? ó, mano tô entrando em casa suavão Isadora meu, que vergonha mano do céu que que foi isso você passou dos limites não, eu tava nos limites só que eu me empolguei um pouquinho vou chegar em casa e a gente conversa direito que eu tô dirigindo aqui agora eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo mas vamos é, tem que fazer as curvas aqui mais, 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 mais velho que isso, mano não, é que tipo agora eu mudei pra amanhã, né então a gente mais de 17 anos assim sério foi um pouco mais assim é, vem aqui fora rapaziada igual eu falei, mano hoje a Isadora acho que nunca passou tanta vergonha assim na vida dela Isadora vem cá, mano me desculpa nossa, eu nem preciso sei lá me avisar, velho não, mano me desculpa mesmo porque, velho tipo assim tinha um monte de gente lá aham eu tô tipo assim eu tô lembrando da cena sabe tô lembrando da cena que aconteceu meu Deus do céu então é isso aí Isadora, mano desculpa no próximo pelo menos avisa, velho não, no próximo eu vou avisar mano, mas ó eu quero te pedir desculpa também não, gente e todo mundo falou assim tinha tipo metade das pessoas que nem me conhecia nem me conhecia otara isso é por você ter me desrespeitado mocinha tá muito gelado tá muito gelado nossa, que gelo, velho então é isso, rapazada se você gostou do vídeo deixa o like vai pro canto Isadora foi indo mano isso aí Isadora é por você ter ficado com o crânio na escola agora eu foi os dois os dois então é isso aí, rapaziada vai ser obrigado ai, eu não ia tomar banho né sujeira tudo molhado é, comigo é assim mesmo não tô indo a não agora esse tchau que eu tenho que trabalhar eu vou começar o vídeo você vai começar o vídeo? demorou começa o vídeo reagindo ao meu vídeo que eu vou postar quando eu postar no caso não é a gente casa assim o salário tá ali não é que eu pegue o celular rapaz mano, é isso aí mano, eu e o Isadora aqui em casa, galera é uma guerra é uma guerra não, agora eu não sei que eu vou estar lendo os comentários do Bruno era muito fraquinha nas trollagens não, agora eu não é fraquinha assim é fraquinha assim não tem não tem você tem muito que aprender comigo ainda que sabe que seu irmão é o rei das trollagens pede tutorial pro rei das trollagens é, pede tutorial pro rei porque ele vai te passar é isso aí rapaziada se você gostou do vídeo deixa o like mano, se você tem ideia de vídeo pra mim fazer deixa aqui nos comentários galera, porque eu leio todos os comentários tá ligado? eu leio mesmo eu só às vezes não curto não dou coraçãozinho em todos né mano? porque tipo, graças a Deus é bastante mas eu leio sempre dou uma olhada em todos os comentários do meu vídeo então deixa o comentário mano, deixa lá que tu pode ter certeza que eu vou ler sim o seu comentário beleza? então é isso galera mano, hoje a Isadora passou vergonha demais hoje o bagulho foi louco mano, tamo junto é nóis valeu, falou e foi